A Riegua! O Lampião apareceu em Oxente, menino! Upa! E oi, internauta-cã! Bem-vindo de volta ao Armonverso Portal Aberto E hoje eu vou contar pra vocês tudo o que aconteceu Na primeira edição da Action Recon de 2021 Fica comigo nesse vídeo agora! Antes de começar, só dar um recadinho rapidão pra vocês Aplicativo número 1 pra ler as obras do nosso estúdio Armon Séries da Action Recon e muitos outros quadrinhos bacanas da gente É no aplicativo Super Comics Você baixa no seu celular, vai lá na lojinha de aplicativos Do seu iOS, do seu Android Baixa aí Super Comics E acompanha as nossas obras Tá ajudando a gente muito, viu? Lendo cada obra do nosso estúdio por lá, ok? Então vamos lá, vamos falar dessa edição 62 E olha logo pra... Capa! Que maravilha de capa, meu irmão! Eu imagino o sofrimento aqui do Lucas Pra fazer essa galera toda, tá bom? Que a turminha da nossa Action Recon tá cada vez... Eu falei direito? Action Recon tá cada vez maior e linda! Olha só os meus meninos lá em cima também É, o Xenobinho e o Recon! Cara, eu fico maravilhado toda vez que eu vejo eles no traço de outra pessoa Então obrigado, Lucas, por mais essa! E olha o restante da galera, viu? Bom demais! Então, nessa edição 62 Você teve aí o retorno de Oxente! Nosso amigo Renato deu uma escapadinha esses meses, tá bom? Pra terminar esse capítulo Mas tá aí pra vocês um capítulo bacana do demais! O traço que você já sabe que é maravilhoso E a história, uma das mais populares da nossa revista Veja aí Todo mundo ficou ali no hype, né? Na edição anterior Imaginando que o carinha que ia levar os holofotes dessa edição Seria o Zuran! Eu também fui enganado, viu? Renato! Meu filho, você enganou, viu? Sem vergonha! Mas eu gostei! Eu gostei demais porque Quadrinho bom é esse Que não deixa escrachado não Que faz a gente se enganar um pouquinho também De vez em quando É bom, é? E essa edição que segundo o próprio autor Foi uma das melhores que ele já fez Olha só a palavra do autor, viu? O Renatão contou pra gente Então, veja bem aí Apareceu sim Apareceu o Lampião Apareceu o Avôzinho Lá do Serafim também Teve o Zuran lá Decepcionando geral, né? Então, vai lá conferir O Serafim apanhando mais um pouquinho Lá no início da edição E depois, mais pro final Os acontecimentos interessantes Vai conferir Me conta aqui embaixo O que você achou Dessa edição também E na sequência Você teve mais um capítulo O de número 7 De Sideraldo Edinaldo Alves Olha só E a história realmente Começa a entrar Em uma nova fase A gente vê Novos acontecimentos Agora é o Yuri No espaço A sua aventura Saiu da Terra E agora realmente É sideral Então, nós temos aí O nosso amiguinho aí Chegando em uma nave Que é dos bandidos Dos vilões Da edição anterior E já fazendo amizade Já chegando aí Mais novos personagens Personagens aí Interessantes E umas referências bacanas Que eu gostei Parecia estar tudo indo bem O Mino lá foi colocado Na câmara de recuperação Pra curar seus ferimentos Lá Com aquele olhar O olhar Né Dele Ele consegue convencer A galera lá Gostei disso Né É ao mesmo tempo É cômico Né Mas Ele dá medo Aí na galera Né Teve aquela personagem Fêmea lá Que eu tô querendo Ver mais sobre ela Teve Ah sim Teve aquela dupla Lá de bandidos Que foram contratados Os bandidos São caçadores de recompensa Não sei Alguma coisa assim Parecem ser perigosos Né Estão chegando ali Pra ver O que está Acontecendo De fato E aquela referência No final Mestre Kami É Vocês vão ver aí Viu Então Leiam Sideraldo Ednaldo Alves Mais uma série Sensacional Aqui na sua revista ExoRiquem Deste mês E pintando A terceira série Da revista Enjoy Pass Do Eric Almeida E o nosso Desenhista Mega Rápido Trouxe pra vocês Neste mês Mais um capítulo Da sua série Mitológica E nós temos aí Um capítulo Que o protagonista Não aparece Legal Porque tá trabalhando aí Os outros personagens É muito bom Histórias que não se focam Só no protagonista Aquele grupinho De dois Três Até quatro Central ali E Extendiu Pass Não é assim O Eric tá trabalhando Os personagens Então esse capítulo Foi bem isso Teve aí o trabalho De dois personagens Só não me peçam Pra lembrar o nome Pelo amor de Deus Eu não consigo Eu sou muito ruim De decorar nomes Mas Mas tá bom Olha só Então os dois aí O casalzinho lá Enfrentando as arpias Você viu no capítulo anterior Já Essa parte E Aqui Ao vencerem As arpias Mostrando as suas Seus habilidades Seus poderes divinos Inclusive Aquela garotinha lá Ficou o mistério De qual é o poder dela Em que deusa Foi que ela nasceu Então ficou aquele mistério A gente vai querer entender Por que Por que Que ela não pode Mostrar Essa habilidade dela Esse poder dela Então ficou esse mistério Bem legal O carinha lá Que sim Esse mostrou As habilidades dele E O mistério também Do amuleto Já foi desvendado Nessa própria Quer dizer Em parte Nessa edição Já foi revelado também O segredo do amuleto Do minotauro Engraçado Interessante O minotauro Lá do iniciozinho Lá Que enfrentou Raizan Que ajudou ele Que sabe De toda a história Dos nascidos Deuses que estão Lá naquela ilha Enfrentando desafio E tal E aí Foi descoberto Que ele não era Realmente Um ser Monstruoso E sim Para você que já leu Já está sabendo E você que não leu Ainda Vem conferir Essa edição De Injur Pest Da nossa revista Muito legal Estou com um calorzinho Da moleste Aqui E a próxima série A pintar Na nossa revista É o codomo Da Axel Riquem Gogohara Do Edson Masakiro Trazendo portanto Mais uma busca Dos garotos Mais um desafio Entre um vilão E os nossos Heróis Para encontrar A quarta pedra Que vai ser reunida As demais Para invocar O grande Gogohara E aí nós tivemos Mais uma batalha Dessa vez É claro que Cada batalha Tem essa premissa De a gente conhecer Um dos vilões As suas habilidades E tudo mais É muito bacana Porque é um quadrinho Bem leve Bem tranquilo Dá para todas as categorias Todas as idades Lerem De boa Legal demais E a gente teve A pedra da beleza Teve umas referências Boas aí Que o Edson Masakiro Colocou Na edição E é claro No final da história Nós temos então Uma vitória Dos protagonistas Porém Parcial Porque aí já chega Outro vilão Ali no final Então vem comigo Curtir mais essa série Na revista Exxon Ring Quem me conta O que você está achando De Gogohara O nosso codomo Nosso quadrinho Para a galerinha Curtir Aqui Comenta aqui embaixo Para a gente Sua opinião E pintando Capítulo 6 De sua série Gardena Mais uma série Legal Aqui na nossa revista Essa é do Alexis Portugal E nesse capítulo Finalmente Kaique já está lá No coração Do exército E lá Ele descobre Que eles estão Formando um esquadrão De elite Para enfrentar Os problemas Que virão No futuro E lá O nosso amigo Kaique Se apaixona Por mais um Ele não pode ver Garotos Na verdade Esse carinha É perigoso Ai 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 E para esse esquadrão De elite Foram convocados A galera aí A molecada Os jovens Para formar esse esquadrão E entre eles Cara Tem um lá Que parece que é perigosão Viu Então vamos ver De quem se trata Nas próximas edições Será que o Kaique Poderá lidar bem com ele Nós sabemos Quem é o Kaique Mas o Kaique Não é É Enfim Vamos ver aí O que vai acontecer Nas próximas edições De Sosseri Gardena E ainda no clima De fim de ano De Natal Para acalentar Os nossos corações Chegou o one shot Do Valdo Alves Ele mesmo Nosso recordista De prêmios Aqui nos concursos De mangá Da revista Action Requiem Do estúdio Armour E ele traz Esse one shot Para a gente Aquarela Cara E que material Bonito Que material Singelo Tranquilo Suave Nossa Que clima Bom É você ler Este mangá Este one shot Do Valdo Tá Então você vai ter Uma personagem Muito carismática Que tem seus problemas Tem suas dificuldades Mas mesmo assim Ela quer fazer Fazer o que pode Para ajudar as pessoas Ela quer ser Uma boa pessoa Então ela faz Aquilo que todos Deviam fazer E a atmosfera Ao redor dela Eu curti demais Como está este material Não vou contar a história Porque o one shot Eu já estou cansado De falar para vocês Aqui O one shot Você tem que ler Porque acaba Na mesma edição Que começa Então você tem que Ter essa experiência Da história Se eu contar Acabou Então aquarela É aquele quadrinho Para você Limpar seu espírito Ficar de coração Quentinho Eu só senti falta Com certeza Esta personagem De aquarela Ela tem um background Que foi construído Em outras histórias Em outros materiais Porque eu senti Em alguns momentos Por exemplo Aquela conversa Com o gatinho Então eu senti Que tinha algo mais Que não deu para pegar Ali só lendo Essa história Então eu tenho certeza Que se eu tivesse Tido acesso A esses outros Materiais dela Esses outros quadrinhos Talvez Não sei Que teve antes De aquarela Eu teria conseguido Ter uma imersão Mais profunda Ainda na história Mas mesmo assim O clima da história Me comoveu Gostei muito Do início ao fim É uma leitura Que passa muito rápido Que você gosta De como as coisas Se encaminham Que as coisas andam Então vale muito a pena Viu Vale muito a pena Você ler Esse one shot Do Waldo Que tem aí No finalzinho Abrilhantando O finalzinho Das histórias Da Action Reckay Número 62 E aí acabaram As histórias Da revista Action Reckay Séries e one shots Porque Ainda tem as tirinhas Sempre tem Sempre tem as tirinhas No finalzinho Da revista Para você Desopilar Você dá aquelas risadinhas É aquela parte Cômica da revista Que todo mundo gosta Então tem os Paulo Rangers Que inclusive Tá cada vez mais Mais complexa A história Tá ficando profunda O negócio aí Tá ficando até Dando aquela Ansiedade de ver As próximas tirinhas As próximas webcomics De Paulo Rangers Do Waldenius Lopes Tem também As tirinhas do bloco Do Gatafunho Tem a T-Rex Que deixa eu falar Uma coisa Tá cada vez Mais bem Feito Tanto visualmente A parte A arte Realmente Tá cada vez Tá cada vez mais Bem feita Parabéns Para Marceline Para o Marcel Também Porque Além da arte Está ficando Cada vez mais linda Também as histórias Estão Tendo mais sentido A gente Não sei Parece que Quanto mais a gente Lê a T-Rex Mais a gente Emerge no universo E mais gosta Do material Então parabéns Ao pai e filha Que fazem A T-Rex Além disso Temos aí Eu nunca mais falei Da Arena Fan Art Você que gosta Das séries Da revista Action Weekend Do nosso material Dos nossos personagens Manda A tua Fan Art Tá Dos protagonistas Ou de outros personagens Que você gosta Das séries Pro e-mail do estúdio Acho que o Fabio Pode colocar aqui embaixo Também vai ter Então é Estúdio Armon Arroba Hotmail.com Você manda A sua Fan Art Pra gente A gente vai colocar Aqui na revista Tem também A arte da votação Todo mês Eu com o auxílio Dos nossos colegas Aí do estúdio Da revista Action Weekend Nossos autores A gente faz uma arte Super legal Super bacanuda Pra representar Os vencedores Da edição O vencedor Na verdade Então tem aí Sempre o primeiro Segundo lugar Às vezes eu coloco o terceiro Dependendo da proximidade Da pontuação Sem falar Que os autores Também ganham Aí um incentivo financeiro A cada vez Que a sua série Ganha A votação Não esqueça De votar Também Não esqueça De deixar O teu Like Aqui embaixo Pra fortalecer O nosso canal Aqui no No Youtube E também Se inscreve Claro Se você vai dar Seu like Você também Se inscreve Aqui embaixo Nesse botãozão Vermelho Se não tiver Vermelho Esse botãozão Aqui embaixo Clica 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 Aperta Se inscreve Pra conferir O nosso material Eu tô por aqui Viu Todo mês Com os toques E futuramente Quem sabe Com outros materiais Também outros vídeos Outros conteúdos Pra vocês Então muito obrigado Pela sua audiência A gente se encontra Portanto No próximo mês Com mais vídeos Aqui no seu canal Do estúdio Armou um portal Fechado Arigato E sayonara